Rápido 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 Refeição 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 Mascarar 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Palácio 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 Golpe 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 Restaurante 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 Presente 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 Libra Libra, 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 Balanço, 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 rápido, rápido, refeição, refeição, mascarar, mascarar, nave espacial, nave espacial, palácio, palácio, golpe, golpe, restaurante, restaurante, presente, presente, Libra, 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 Balanço, Balanço, Projeto, Transmissão, 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 Arma, 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 Conto, 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 Completo, 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 Aventura, 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 Despaixo, Despaixo, despacho despacho desempenho 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 sensato 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 humor 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 projecto projecto transmissão transmissão arma arma conto 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 completo completo aventura aventura despacho despacho desempenho desempenho sensato 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 humor humor frequência 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 pastores 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 evita 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 função 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 padronizar 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 Urgente Advertir 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 Para 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 Eco 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 Miserável 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 Frequência Frequência Pastor 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 Evita 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 Função Função Padronizar 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 Urgente 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 Advertir 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 Miserável Alvorcer 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 Isto 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 Profundo 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 Latido 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 Todos 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 ELEÇÃO 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 CONVITE 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 Sobre 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 Para trás Para trás Para trás Automóvel 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 Alvorcer Alvorcer Isto Isto Profundo Profundo Latido Todos 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 Eleição Eleição Convite 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 Sobre Sobre Para trás Para trás Automóvel 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 Unir 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 Desajun 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 mais velho mais velho mais velho mais velho P P P P NUVEM 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 Definitivamente 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 Queloroso 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 Público 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 Surpreender 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 Engenharia 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 Unir Unir Desajo Desajo Mais velho Mais velho Pé Pé Nuvem Nuvem Definitivamente Definitivamente Quiloroso Quiloroso Público Público Surpreender 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 Engenharia 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 Ruteiro 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 Microfone 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 Levantar 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 Princesa 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 Arquiteto 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 Ordonar 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 Lixo 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 A regra A regra A regra A regra A regra Agora 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 안돼 Gelee 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 Roteiro Roteiro Microfone Microfone Levantar Levantar Princesa Arquiteto Arquiteto Ordenar Ordenar Lixo Lixo Arregra Arregra Agora Agora Geleia Geleia Superado 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 Bastão 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 Relógio 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 Força 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 Apoio Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Superação 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 Esboço, projeto. Separado. Separado. Bastão. Bastão. Relógio. Relógio. Posso. Posso. Força. Força. Inferior. Inferior. Apoio, suporte. Apoio, suporte. Superação. Superação. Maravilha. Maravilha. Esboço, projeto. Esboço, projeto. Trabalhos. 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 Deixei. 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 Bekoc. 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 Contra. Entra. Deixei. Morte Morte Qualidade 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 Assustador 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 Placa 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 Você 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 Curioso 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 Trabalhos 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 Deixei Deixei Pecote Pecote Aldeia 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 Morte 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 Qualidade Qualidade Assustador 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 Placa 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 Curioso Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Destruir 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 Susto 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 Parlamento 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 Polgaz 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 Pequeno 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 A FACULDADE A FACULDADE A FACULDADE A FACULDADE Perigo 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 Topo 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 Reserva 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Destruir 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 Susto 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 PULGAR PEQUENO PEQUENO FACULDADE FACULDADE PERIGO PULGAR Reserva Reserva Necessário 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 Respirar 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 Aranha 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 Sentar 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 Juntos 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 Piedade Que A não ser que Morto 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 Conteúdo 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 Necessário Necessário respirar respirar aranha aranha sentar sentar juntos piedade piedade solteiro solteiro a não ser que a não ser que morto contiúdo contiúdo suspiro 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 justa 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 suavemente 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 carimbo 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 suavemente caimbo exata suavemente capiú de ciência Educado. Faço. 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 Representar. 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 Livro. 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 Tudo. 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 Suspiro. Suspiro. Justa. Justa. Suavemente. Suavemente. Carimbo. Carimbo. Exatamente. Exatamente. Educado. Exatamente. Educado. Faço. Faço. Representar. Representar. Livro. Livro. Tudo. 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 Crescimento. 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 Realmente. 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 Continente. 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 Estabelecer. 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 Arma de fogo. Arma de fogo. Arma de fogo. Arma de fogo Responder 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 Lembrar 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 Grama 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 Toro 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 Câmera 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 Crescimento Câmera 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 Arma de fogo Responder Lembrar Grama Grama Toro Toro Câmara Câmara Esfarrapado 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 Sicar de pé Sicar de pé Sicar de pé Sicar de pé Grito 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 Cajado 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 Passatempo Passatempo Assim Assim Amostra 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 Sucesso Sucesso Enjaro Engenheiro 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 Esfarrapado Esfarrapado Ficar de pé Ficar de pé Grito Grito Cajado Cajado Passatempo Passatempo Robô Robô Assim Assim Amostra Amostra Sucesso Sucesso Engenheiro Engenheiro Frase 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 Interruptor 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 Favor 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 Indicar 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 Colocar 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 Silencioso 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 Bem sustido Bem sustido Bem sustido Bem-sucedido Nós 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 Multidão 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 Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Frase Frase Interruptor Interruptor Favor Favor Indicar Indicar Colocar Colocar Silencioso 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 Bem-sucedido 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 Nós Nós Multidão 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 Interpretar mal Interpretar mal Precisar 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 Cooperação 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 Importam 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 Flutuador 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 Sério 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 Prejuízo 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 Lobo 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 Balão 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 Descanse em paz Descanse em paz Descanse em paz Descanse em paz Droga 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 Precisar 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 Cooperação Cooperação Importam Importam Flutuador 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 Sério 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 Prejuízo Prejuízo Lobo 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 Balão 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 Descanse em paz Descanse em paz Droga Droga Mudança 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 Partida 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 Mensagem 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 Doença Cachorro 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 Trancar 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 Favorito 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 Dobra 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 Criança 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 Arremesso 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 Mudança Mudança Partida 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 Mensagem Mensagem Doença Doença Cachorro 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 Trancar 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 Favorito Favorito Dobra 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 Criança 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 Arremesso 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 Oxigênio 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 Explosão 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 Terra Esboço 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 Pote 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 Ebanha 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 Graduado 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 Gruggeta 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 Preço 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 Desenvolvimento 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 Oxigênio 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 Explosão Explosão Terra Terra Esboço 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 Pote 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 Ebalha 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 Agora Esporta Ad Siri A courses trait Desem Desenvolvimento 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 Recitar 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 Do mar Do mar Do mar Do mar Genético 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 Brilho 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 Arranjo 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 Monstro Mostro 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 Orgulho 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 Bastante 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 Quê é pítono? Essêita 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 Recitar Recitar Do mar Do mar Genético Genético Brilho Brilho Arranjo Arranjo Mostro Mostro Orgulho Orgulho Bastante Bastante Capítulo Capítulo Aceita 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 Dificuldade 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 Explorar 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 Parece 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 Opinião 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 Folha 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 Nascimento 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 Fábula 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 Círculo 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 Liga 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Dificuldade Dificuldade Explorar Explorar Parece Parece Opinião Opinião Folha Folha Nascimento Nascimento Fábula Fábula Círculo Círculo Liga 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 Um negócio Um negócio Contemplar 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 Diretor 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 Mecaco Macaco 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 Marinho 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 TEMPESTADE 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 CONCHA 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 DO 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 PASSEIO 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 ORGÃO 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 MARINHEIRO 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 Diretor Macaco Macaco Marinho Marinho Tempestade Tempestade Concha Concha Do Do Passeio Passeio Órgão Órgão Marinheiro Marinheiro Mês 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 Onça 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 Abuso 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 Intentars 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 Resposta 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 Corrigir 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 Enterrar 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 Clientes 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 Confundir 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 Mês Mês Onça Onça Abuso 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 Intentar Intentar Resposta Resposta Corrigir 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 Cliente. Confundir. Confundir. Nós. 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 Valioso. 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 Formiga. 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 Experimentares. 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 Atenção. 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 Afiado. 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 Membro. 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 Geneticamente. 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 Piloto. piloto 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 reciclar 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 nós nós valioso valioso formiga formiga experimentar experimentar atenção atenção afiado afiado membro geneticamente geneticamente piloto piloto reciclar reciclar charme 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 jarro 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 nem 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 equipamento 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 posição 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 Laço 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 Nenhum 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 Assim com a cabeça Assim com a cabeça Assim com a cabeça Assim com a cabeça Transiunte 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 Sena 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 Charme 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 Jarro Jarro Nem 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 Equipamento Equipamento Posição Posição Laço 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 Nenhum Nenhum Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Transiunte 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 Sena Sena Tradicional 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 Embrujo 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 Pele Pelo 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 Fido do pé Fido do pé Fido do pé Fido do pé Conchão 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 Culpa 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 Poeta 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 Prova 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 Campanha 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 Poder 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 Tradicional Tradicional Embruro 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 Pelo 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 Fido do pé Fido do pé Fido do pé Conchão Culpa Culpa Poeta Poeta Prova Prova Campanha poder poder reescrever 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 Científico Consciente 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 Consciente. Idioma. 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 I. 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 Não mais. Não mais. Não mais. Não mais. Vela. 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 Osso. 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 Postar. 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 Característica. 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 Reescrever. Reescrever. Científico. 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 Consciente. Consciente. Idioma. Idioma. I. I. Não mais. Não mais. Vela. Vela. Osso. Osso. Postar. Postar. Característica. Característica. Célula. 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 O. 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 Capacete. 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 Olavo. 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 Amedrontar. 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 Desenhar. Desenhar Tela 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 Em 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 Relação 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 Relativo 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 Célula Célula O O O Capacete Capacete Olavo Olavo Amedrontar 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 Desenhar 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 Tela 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 RELAÇÃO RELAÇÃO RELATIVO RELATIVO ERRORS 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 AGÊNCIA 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 ORIENTAL 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 OVELHA 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 SURRÍSO SURRISO 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 GRÁVIDA 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 Borda 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 Plessão 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 Oficina 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 Véspera 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 Arroz Arroz Agência Agência Oriental Oriental Ovelha Ovelha Sorriso 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 Grávida Grávida Borda Borda Ayêve Abs potentes Borda Ayêve Oficina Ayêve inn Obrigado Cente Aranha-seu Pia Se 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 Roda 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 Basquetebol 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 Também 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 Esperança 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 Hospedeiro 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 Único 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 Rude Aranha-seu 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 Pia 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 C Roda Roda Basquetebol Basquetebol Também Também Esperança Esperança Hospedeiro Hospedeiro Único Único Rude Rude Pensar 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 Médicum 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 Estalar 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 Parceiro 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 Trimestre 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 Cantares 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 Ano 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 Chterium 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 Dedicar Dedicar Dispositivo 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 Pensar 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 Médico Médico Estalar Estalar Parceiro 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 Trimestre Trimestre Cantares Cantares Ano 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 Chterium 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 Dispositivo Turista 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 Rã 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 Luva 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 Resgatar 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Falta 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 Dor 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 Vida 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 Dimit 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 Acima 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 Turista 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 Rã 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 Luva 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 Resgatar 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 Jardins Lógico 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 Vida. Vida. Limite. Limite. Acima. Acima. Poluição. 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 Propósito. 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 Habilidade. 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 Esmaga-se. 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 Quer. 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 Celvagem. 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 Perdeu. Perto 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 Sveiro 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 Que 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 Seng 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 Sangue Poluição Poluição Propósito Propósito Habilidade Habilidade Esmagas Esmagas Quer Quer Selvagem 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 Perto Perto Sveiro 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 Que Que Sangue 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 Fraco 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 Fabricante 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 Vidro 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 Brilho Brilhante 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 Louco Loco 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 Massa 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 Metade 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 Honestidade 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 Diferente 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 D D D D D Fraco Fraco Fabricante Vidro Vidro Brilhante Brilhante Louco Louco Massa Massa Metade Metade Honestidade 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 Diferente Diferente D D Aceitar 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 Permanecer 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 Мосca Мосca Mosca Mosca Submarino 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 Amizade 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 Deslizar 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 Nomear 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 Recibo 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 Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Calma 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 Aceitar Aceitar Permanecer 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 Mosca Mosca Submarino Submarino Amizade 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 Deslizar 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 Nomear Nomear Recibo Recibo Cópia de Cópia de Calma Calma Salgado 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 Reclamar 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 Negativo 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 Negligência 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 Em direção a Em direção a Em direção a Em direção a Linha 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 Discar 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 A A A A Pressa 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 Sombrio 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 Salgado Salgado Reclamar Reclamar Negativo 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 Negligência Negligência Em direção A Em direção A Linha Linha Discar Discar A A A Pressa Pressa Sombrio Sombrio Até 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 Casamento 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 Trigo 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 Condição 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 Joalheria 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 GERENTE 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 SOFRA 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 BRAÇO 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 ENERGIA 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 Friars 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 Até Casamento Casamento Trigo Trigo Condição Condição Joalharia Joalharia Gerente Gerente Sofra Sofra Braço Braço Energia Energia Ferir Ferir Helicóptero 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 Guia 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 Molhado 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 Ilha 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 Superfície 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 Golf 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 Cheiro 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 Referir 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 Romance 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 Entromper 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 Helicóptero 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 Guia Guia Molhado 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 Ilha Ilha Superfície Superfície Golfe 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 Cheiro 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 Referir Referir Romance 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 Interromper 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 Instantâneo 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 Ferro 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 Compartilhar 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 Imaginação 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 Reunir 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 Avançar 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 Ora 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 Hora O Hora Leão 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 Engraçado 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 Clima 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 Instantâneo Instantâneo Ferro Ferro Compartilhar Compartilhar Imaginação Imaginação Reunir Reunir Avançar Avançar Hora Hora Leão Leão Engraçado Engraçado Clima 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 Torta 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 Concentrado 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 Chocar 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 Expedição 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 Assistência 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 Salto 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 Estado 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 Visita 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 Vista 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 Planeta 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 Torta Torta Concentrado Concentrado Chocar Chocar Expedição Expedição Assistência Assistência Salto Salto Estado 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 Visita 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 Lista Lista Planeta 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 Cidadão 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 Fada 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 Galão Cabelo 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 Poluir-se 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 Discordar 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 A futuro A futuro A futuro A futuro Caverna 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 Marizo 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 Prisão 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 Cidadão Cidadão Fada Fada Galão Galão Cabelo Cabelo Poluir-se 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 Discordar 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 A futuro A futuro Caverna Caverna Marido Marido Prisão Prisão Atraente 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 Tentativa 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 Traço 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 Corrida 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 Devidamente 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 Falha 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 Tópico 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 Mundo 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 Lixo 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 Comprimido 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 Atraente Atraente Tentativa Tentativa Traço Traço Corrida Corrida Devidamente Falha Falha Tópico Tópico Mundo Mundo Lixo Lixo Comprimido 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 Comprimido